Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tô Gatinha E hoje, mano, eu vou ensinar vocês a como virar as frutas de Blocks Fritz aqui no Breaking Heaven, mano Na verdade, não as frutas, né, seriam os personagens de One Piece, mas, né, é na pegada de Blocks Fritz Então eu vou ensinar pra vocês aqui, trouxe várias skins pra vocês, mano Então já deixa seu like, se inscreve no canal, mano, ajuda a gente a chegar à marca de 40 mil inscritos, mano Estamos com 31 mil inscritos e, cara, graças a vocês a gente chegou nessa meta Então vamos logo pro vídeo, sem enrolação, velho Vamos encontrar aqui um lugar, vamos fazer aqui na frente mesmo, bora Vamos fazer aqui no pátio de Brookhaven, cara Vamos fazer ela bem aqui, tá, gente Vou colocar o manequim que eu já ensinei vocês a fazerem o manequim, tá E vamos começar com a skin de uma moça, gente Vamos fazer a skin da Rocket, skin, gente, da Rocket Vamos colocar aqui esse primeiro aqui, tá No caso, essa postura, certo E agora vamos começar com o primeiro ID da Rocket Que é esse ID aqui e foi Olha isso, velho Muito legal Já começamos com o primeiro ID E agora vamos pro ID da calça Que é esse ID aqui e foi Mano, olha essa calça, velho Que daorinha, velho Na verdade, eu acho que a gente pode colocar aqui um outro Deixa eu ver se esse aqui fica melhor É, eu quero lembrar qual que é que eu tava usando, velho Será que eu tava usando o de Landboys mesmo? Não, eu não tava usando ele não, gente Certo, gente, não tem problema Vamos usar esse daqui mesmo, tá E agora vamos pro próximo ID Que é o ID do efeito, gente Sim, um efeito que eu vou colocar aqui E você já vai entender o porquê esse efeito vai fazer sentido, tá, gente E agora vamos pesquisar o cabelo, gente Sim, o cabelo, ele não é código, tá Mas você pesquisa, escreve isso que eu acabei de escrever aqui E pega esse daqui Esse daqui já vai ficar bem maneiro, né, velho E agora vamos pegar a segunda parte do cabelo Que é um ID, gente Que é esse ID aqui e foi Mano, olha isso daqui Que maneiro, cara Já temos um cabelo, né, mano Pro nosso personagem E agora vamos colocar aqui uma franja A gente vem aqui na barrinha de pesquisa Digita isso daqui E vamos pegar a franja Pro nosso cabelo, velho Será que essa franja aqui fica legal? Ela ficou bem maneira, velho E agora a gente vem aqui no personagem de cima, né A gente deixa o nosso personagem Nessa cor aqui, mais ou menos E tiramos o rosto, gente É só clicar em cima Que o rosto, ele vai sair Beleza? E agora, novamente, a gente vem aqui E coloca esse código Na verdade, não código, né Escreve isso daqui, velho Desse exato momento E agora a gente vai colocar um laço, gente Sim, um laço Que vai ficar aqui atrás, velho Muito da hora E agora vamos colocar aqui uma katana, gente Sim, vamos colocar aqui uma katana A gente vem aqui na barra de pesquisa novamente Vai digitar isso daqui E a gente vai pegar a primeira katana, gente Sim, a primeira katanazinha E agora a gente vai colocar uma outra arma, velho Vamos colocar outra arma Que a gente vai digitar isso daqui, velho Pra poder virar a fruta rocket de Bloxfruits, velho Tá aí, colocamos o canhão da rocket E agora vamos colocar a outra arma da rocket Que é o martelo A gente vem aqui e digita isso Que eu acabei de colocar E escolhe esse martelo Mas vocês podem escolher outros, ó Por exemplo, podem clicar Colocar esse martelo aqui Deixa eu ver Podem colocar esse martelo Olha esse martelo, gente Que da hora, gente Vocês podem customizar como vocês quiserem, tá, gente Mas eu vou colocar esse martelo aqui Porque é o que mais tá combinando, certo? E agora a gente vem aqui Nos rostos, né, gente A gente pode colocar aqui o rosto que a gente preferir, tá? Eu vou colocar Deixa eu ver um rostinho aqui Na verdade, esse rosto não Na verdade, deixa eu vir aqui E digita em anime Digita em anime E vejam o que vão aparecer Olha isso, gente Apareceu vários rostos, velho Olha isso A gente clica aqui A gente pode clicar em um rosto Não, esse rosto aqui não ficou legal A gente pode clicar nesse rosto Olha que rosto que ficou bacana, gente Ficou bem Blocks Fruits, velho Olha isso daqui, cara Tem rosto branquinho Mas não fica tão legal assim Deixa eu ver Eu vou deixar Gente, eu vou deixar esse rosto aqui Que combinou mais com a nossa personagem, velho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente pode utilizar aqui Mas vocês tão vendo, né, gente Vocês podem colocar o que vocês quiserem Que vai ficar muito legal, velho Eu vou colocar essa chiquinha aqui em cima Olha que vai ficar linda, gente E deixa eu ver o que mais eu posso colocar Enfim, gente Vocês aqui vão escolher, né Que coisas vocês querem customizar Na sua skin da Rocket, né, gente E agora vocês cliquem aqui E clicam aqui E vão colocar a posição da moça Mas aqui a gente não vai colocar, tá, gente É só na posição parada A gente vai ver aqui nas outras Coloca essa menininha aqui Essa menininha aqui Essa menininha aqui Pronto E caramba, velho Viramos a Rocket Aqui no Brookin Heavy, mano Olha isso daqui, cara Já tá até anoitecendo, mano Literalmente somos a Rocket, cara Olha isso Mano, pra galera que gosta de Blocks Fleet E principalmente pras meninas Que gostam de Blocks Fleet, mano Essa skin aqui Tá muito da horinha, velho Olha isso daqui, velho Mano, já deixa seu like Se inscreve no canal, mano Comenta aí que tipo de vídeo Você gostaria de ver, mano Estamos com a meta de bater 40 mil seguidores, mano A gente chegou em 30 mil seguidores E cara, eu tô muito feliz Com essa meta, mano Muito obrigado Certo, pessoal Eu comprei uma casa aqui Porque aí, mano Essa casa aqui na ilha Tá muito legal, mano A gente tem visão pro mar E cara, as casas estão Muito da horinha, velho Eu não tinha comprado uma casa Aqui com vista pro mar, velho Deixa eu ver se tem algum lugar Que eu possa ver o oceano, velho Eu acho que nessa casa Não tem pra ser bem sincero, velho Tem essa visãozinha aqui Nossa, olha que legal, gente Mas certo, vamos pro próximo ID E vamos pro próximo código aqui, rapaziada Que é o código da fruta de borracha, gente Sim, o código da fruta de borracha Vai começar com esse ID aqui E foi, mano Olha que ID bacana, gente Olha isso aqui Que maneiro E agora vamos pro ID da calça, gente Sim, o ID da calça Que é esse ID aqui Meu Deus do céu, mano Olha esse conjunto de roupa Que maneiro, velho E agora vamos pro próximo ID Da nossa roupinha aqui Do Blocks Fruits No Brookhaven, velho Que é esse ID aqui E foi, mano Olha esse hostinho, gente Que coisa maravilhosa, velho E agora a gente vai vir aqui Na barra de pesquisa de acessórios E vai colocar Esse palavra aqui, gente Você pode colocar O chapéu que você bem quiser, tá, gente? Só pra deixar claro Tem vários chapéus aqui Que você pode utilizar Como você bem quiser, tá, gente? Eu vou colocar esse daqui Mas, por exemplo Se você não gostou Nenhum dos chapéus aqui Inclusive tem até o chapéu Do Luffy Olha isso daqui, gente Tem o chapéuzinho do Luffy Olha isso daqui, gente Que legal, mano Olha só, tem vários chapéus, mano Que interessante Você pode simplesmente digitar PirateHatch Dessa forma aqui, ó PirateHatch Eu não sei como é Eu não falo inglês Ainda não Mas tá aqui E você coloca esse primeiro Que, na minha opinião É muito bom Mas tem vários outros aqui Que você também pode colocar, tá bom? E agora você vem aqui Nos IDs e códigos novamente E coloca esse ID aqui Que é o ID do Cachecol, mano Olha isso daqui Que legal E agora vem aqui Novamente Na barra de pesquisa de acessórios E vai digitar Essa palavra aqui, mano Essa palavra aqui mesmo, velho E, mano Eita, não apareceu, tá? Não tem problema Se ela não apareceu, tá, gente? Nossa, eu coloquei Eu coloquei errado Agora que eu vi, velho Você tem que digitar Essa palavra aqui E vai aparecer Várias capas, gente Olha só, velho Vai aparecer muitas capas mesmo, velho Você decide que tipo de capa Você vai gostar de usar Tá, gente? Mas, ó Tem muitas capas aqui, velho Olha isso, velho Que maneiro, cara Nossa, tem a do... Tem essa aqui do Zoro Tem essa aqui do Barba Branca, velho Olha que legal E tem essa aqui Que tem até o chapéuzinho do Luffy, mano Olha que negócio legal Mas eu vou colocar Essa daqui, cara Vou colocar essa daqui E agora a gente vai vir aqui, tá, gente? E vai colocar tudo O pirata O pirata O pirata O pirata Novamente E o pirata, velho E, cara Olha isso daqui Tá, tá O pirata não... Tá O pirata não... O pirata não ficou Então, legal Eu vou colocar esse daqui Pronto, agora Por que que tá andando desse jeito ainda, cara? Eu já troquei A tua forma de andar, velho Agora sim, mano Olha isso daqui, velho Literalmente Somos a fruta Meu Deus Temos um Paul Aqui na frente, velho O que é isso? Entra, Paul Vocês podem entrar, cara Olha isso Tem um Paul, cara Vou te adotar Pera aí, velho Deixa, meu Deus Eu tô completamente Desnorteado aqui, velho Olá Olá Paul Olá, Paul Nossa, velho O Paul Tá aqui dentro Entre Entre Meu Deus do céu, mano A galera tá pensando que eu tô em live Mas não, gente Eu tô gravando, velho Tô gravando Deixa eu avisar pra eles que eu tô gravando aqui, né, gente Que o vídeo é feito ao vivo, velho Olha isso daqui, mano Tem inscritos que tá de Paul, velho Ele tá Virou um Paul, cara Não acredito nisso, cara Tem um Paul dentro da minha casa, velho Já vai deixando seu like E se inscreve se você estiver gostando do vídeo, mano Até o momento Eu só tenho essas duas skins, velho Porque é muito difícil fazer skins e blocks fruit aqui do Brookhaven Mas se vocês quiserem mais skins, mano Comentem aí a fruta que vocês querem que eu traga, cara Que eu vou trazer essa fruta E vou ensinar vocês a como virar ela aqui do Brookhaven Tem mesmo até a Kitsune da nova atualização de blocks fruit Como também tem a Leopard Que exclusivamente é a minha favorita E também comenta aí se você gostaria que eu jogasse blocks fruits aqui no canal, mano Jogando blocks fruits e tal Upando a conta Ficando forte O que vocês acham, mano? Vocês iam gostar? Comenta aí, velho Então é isso, velho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se inscrevam no canal, mano Ele até virou o Luffy aqui Meu Deus do céu, mano E é isso, velho Tamo junto E até a próxima